Oi, gente, lenda! Eu sou Sidney Grassman e esse é o canal Mania de Livro. O vídeo de hoje é para falarmos, então, sobre as comprinhas do mês de fevereiro. Nesse mês eu comprei um pouco menos, mas poderia ter comprado bem menos. Comprei nove livros, mas são leituras bem interessantes e eu acho que vocês vão gostar. E eu quero ver se consigo, assim, incluir no meu cronograma desse ano pelo menos metade desses livros, mas não sei se será possível, porque o ano já está meio que lotado. Provavelmente vou ter que tirar uma coisa ou outra. Faz muito tempo que eu estou querendo ler Chekhov e finalmente comprei a peça As Três Irmãs. Isso é uma peça de teatro. A primeira vez que eu li peça de teatro, não gostei, me senti desconfortável, mas depois eu fui me adaptando, fui gostando e hoje em dia até gosto. Eu li um bonde chamado Desejo nesse formato e adorei. A gente vai acostumando, né? Imaginando que está no teatro, que está vendo o palco e tudo vai dando certo. As Três Irmãs é uma peça muito conhecida do Chekhov. Eu li pouca literatura russa na minha vida, estou pensando seriamente em consertar esse ato. E essa peça traz como temática as vivências de três mulheres já de uma certa idade, elas são irmãs, vivem numa cidadezinha rural da Rússia e pretendem voltar para Moscou. Vamos ver o que eu vou achar dessa peça. Eu aprendi a gostar de teatro, ler teatro, na verdade, não de teatro em si, eu já gosto há muitos anos. Mas eu aprendi a gostar de ler teatro com os indiozinhos de Agatha Christie. Eu adorei aquilo. E a partir dali eu fui vendo que não era tão difícil assim. Por falar em Agatha Christie, eu estou adquirindo todos os livros da Dama do Crime. Assim ela é conhecida, a primeira Dama do Crime. Agatha Christie escreveu esse livro aqui, Os Relógios, se eu não me engano, em 1963, na terceira fase da sua escritura, quando ela já estava entrando em declínio. Vamos ver. Geralmente eu não gosto muito dos livros dessa fase da Agatha. Ela já estava meio gagazinha, coitadinha. Mas vamos ver. Naturalmente eu já li esse livro, tenho certeza que eu já li. Mas está acontecendo esse fenômeno comigo, né? Muitos livros da Agatha eu não lembro mais. Do enredo, quem foi o assassino, isso é ótimo e preocupante, né? Sinal de que eu não gostei tanto assim do livro, não lembro mais. Mas eu acho que eu li isso há muito tempo, há muitos anos, por isso que eu não lembro. Os Relógios, um caso de Hércule Poirot. Isso aqui parece ser um texto bem inteligente e eu acho que eu vou gostar. Esse aqui eu vou ter que enfiar ele no meio dos livros. Esse aqui, A Volta do Parafuso, um dos títulos mais horríveis da literatura. A Volta do Parafuso. Depois eu descobri que isso é um ditado dos ingleses. A Volta do Parafuso significa não aguento mais, estou no meu limite. O parafuso chegou em tudo que ele tinha para chegar. Tanto que tem um outro título que é A Outra Volta do Parafuso. A gente acha que o parafuso foi e voltou. Não é nada disso. É um ditado dos britânicos. Isso é de Henry James, um grande autor. Esse livro aqui eu já li, eu já tinha esse livro. Mas ele foi destruído. Acho que ele foi destruído pela Vanessa, minha gata. Acho que foi, porque ele está todo rasgado e arranhado. Agora que eu vi que aqui tem alguns marca-páginas. Isso eu estou deixando separado porque eu estou guardando todos os meus marca-páginas. Estou descobrindo marca-páginas que eu não sabia que eu tinha. Bom, gente, isso aqui é um terror psicológico. É um livro muito bom. Inclusive, A Menina Que Não Sabia Ler é uma... Ai, não vou dizer que é uma cópia, né? Mas é bastante inspirado na Volta do Parafuso. A Volta do Parafuso fala sobre uma governanta que é enviada a uma mansão para cuidar de duas crianças. As crianças estão sob a tutela do tio. E o tio vive em Londres e não quer ser incomodado. Então, a babá, a governanta, tem que cuidar das crianças. Mas ela não deve perturbar a paz do tio. E aí, coisas começam a acontecer. Ela acha que as crianças estão possuídas. E é muito inteligente essa obra. Essa obra, A Volta do Parafuso, eu quero reler. Isso aqui é muito inteligente. Aquele terror psicológico que eu adoro. A Menina Que Não Sabia Ler é bem semelhante, mas inverte. A governanta é que é a pessoa que a menina acha que está sendo possuída. A menina acha que ela é um demônio. Capa Dura. Adorei a encadernação. Foi uma boa troca. No fim, a Vanessa me fez um favor. Esse aqui, Bárbara Delinsky. Depois eu pesquisei sobre essa autora. Ela escreve aqueles tipos de livros que eu não gosto. Muita água com açúcar. Muita água com açúcar. Muitos romances açucarados. Mas eu acho que esse aqui, ele se salva. A vizinha. A vizinha, sobre uma pequena comunidade, uma rua sem saída, onde vivem três casais e uma quarta casa vive uma jovem viúva e, de repente, do nada, a mulher aparece grávida. E, como ela quase não sai de casa, é uma pessoa bastante caseira, as vizinhas acham que pode ser, cada uma pensa que pode ser do seu marido, o bebê. Então, eu acho que eu vou gostar desse romance. Espero que não seja uma água com açúcar. E aí, espiritualidade. Comprei dois livros sobre espiritualidade. De Pema Chodron, Quando Tudo Se Desfaz, Orientação para Tempos Difíceses. Isso não é autoajuda, tá, gente lenda. Porque eu sei que existe um pouco de preconceito com a autoajuda. Eu gosto da autoajuda quando é um livro bom, claro. Mas esse aqui é um livro que eu considero de autoconhecimento. Ou de crescimento pessoal. E não exatamente de autoajuda. Mas também não me importo muito com essa classificação. A Pema Chodron é uma monja bastante respeitada. Eu gostei do título. Eu vou entrar agora em março no meu inferno astral. Acredito nessas coisas, sabeu? Acredito nessas coisas. Esse livro é útil, então, para quem está vivendo tempos difíceis. Quem é que não está vivendo tempos difíceis? E o livro de Mirdad, de Mikhail Naimi. Isso foi muito elogiado. O Mikhail Naimi, ele é amigo do Gibran, que é um poeta, filósofo, um escritor muito respeitado. Um escritor que a professora Lúcia Helena sempre cita. Ela gosta muito do Gibran. Calil Gibran é o nome dele. E ele era amigo de Mikhail Naimi. E o livro de Mirdad foi muito elogiado. É um livro que fala da espiritualidade de uma maneira poética. Não sei se eu vou gostar. E essa coisa enorme aqui é Berlim, de Jason Lutz. Isso tem, vamos ver. Meu Jesus, quase 600 páginas. 592 páginas. É sobre o período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. É um livro que vai nos explicar como estava a atmosfera na Alemanha e na Europa que levou a esse evento catastrófico, que é a Segunda Guerra. Esse eu tenho certeza que eu vou gostar. Ele é em quadrinhos, tá, gente? Em quadrinhos. Coisa que eu adoro na minha vida. São quadrinhos e parecem ser traços muito bons. E eu precisava de um livro assim. Um livro que me mostrasse o pré-guerra. Porque eu já li bastante sobre a guerra, sobre o pós-guerra. Mas muito pouco sobre o pré-guerra. O período imediatamente anterior. O que será que causou? Que exemplos foram necessários para que essa guerra acontecesse? Acredito que eu vou gostar. Essa aqui é Valéria, Divina Valéria. O livro também se chama Divina Valéria. A Valéria é uma travesti. Ela está bastante comentada nos últimos dias. Acho que ela fez uma pontinha na novela das nove. E esse livraço aqui, esse super livro cheio de fotografias, com muito glamour, muita... Tem bastante texto também. Conta todas as vivências da Valéria, que é uma travesti muito querida do Brasil. Ela é da Bahia. Acho que ela nasceu na Bahia. mora no Rio de Janeiro. Não tenho certeza, mas acho que ela mora no Rio de Janeiro. E ela é muito querida das pessoas que a conhecem. Ela é menos conhecida que a Rogéria, mas ela tem um grande carisma. Eu acho ela... Eu acho ela mais querida que a Rogéria. Eu gosto mais dela do que a Rogéria. E tem um grande filme, que é uma mistura de musical com reportagem da Leandra Leal, que passa na Netflix, e que se chama Divinas Divas, onde a Valéria aparece. Daquelas travestis que aparecem lá, que são oito, cinco já estão mortas. Só restam Valéria, Heloína dos Leopardos e Camille. As outras já estão mortas. Se vocês quiserem assistir, vale muito a pena. eu já olhei N vezes, é muito bom. E a Divina Valéria é uma fofa. Ela tem um canal no YouTube que é muito bom. Muito bom mesmo, para quem gosta dessas coisas. E por último, olha só isso, Fábulas. Esse é o livro 11, décimo primeiro volume de Fábulas. Eu acredito que logo, logo, o décimo segundo vai estar estourando por aí. E o décimo terceiro já tem em espanhol. Décimo segundo e décimo terceiro já tem em espanhol. Em português ainda não tem nem o décimo segundo, mas eu estou de olho. Isso aqui, gente, é uma obra prima, uma coisa de muito luxo do Bill Willingham, que tece toda aquela narrativa fascinante mesmo dos personagens de contos de fadas que são apresentados como pessoas reais. Reais, cheias de defeitos e virtudes de qualidades, mas também vícios e que migram para o nosso mundo porque algo está acontecendo no mundo deles e eles se obrigam a se camuflar de pessoas comuns, mas sem perder seus poderes, em Nova York. Muito interessante mesmo. É isso, gente linda. Hoje o vídeo foi curtinho, graças a Deus, porque eu detesto vídeo longo. Na semana que vem, que é dia 6, 6 de março, eu vou então fazer um videozinho o que pretendo ler em março. eu estou quase terminando as benevolentes, mas estou pouco mais da metade dos outros 3. Suave é a Noite, Esta Valsa é Minha e O Chamado do Cuco e Mamãezinha Querida, dos outros 4. e não satisfeito com isso, eu vou acrescentar mais 3 livros à pilha. E com isso, eu vou ficar com 7 livros para ler. Mas eu acredito que esses 4 que eu citei por primeiro vão terminar logo, então vai ser tranquilo. E o que eu não consegui, em março, eu chuto para abril, com a exceção de A Sangue Frio, porque teremos dele uma resenha no dia 20 de março. Já iniciei a leitura, ele é ótimo, do Truman Capote, e ele é maravilhoso, é uma trama assim, excitante, você se sente pisando em brasas, é um livro terrível, mas um terrível gostoso. Um beijo no coração de todo mundo, uma excelente semana, e a gente se vê na próxima segunda-feira.